Estando na montanha Noite após noite solutando eu te esperei E o meu coração pulsava tanto que eu pensei E não mais viesse para me acalentar Tudo que eu queria era só te adorar A minha vida é bela, cheia de esplendor Lá na montanha do amor Monte do amor, monte do amor É o nosso lugar Vamos subir ao monte do amor Quero um beijo te dar Toda manhãzinha tu passavas tão contente Para a igrejinha e sorrindo a toda gente Colocava as flores no altar da padroeira Se me repicaram quando eu me apaixonei A minha vida é bela, cheia de esplendor Lá na montanha do amor Monte do amor, monte do amor É o nosso lugar Vamos subir ao monte do amor Quero um beijo te dar Toda manhãzinha tu passavas tão contente Para a igrejinha e sorrindo a toda gente Colocava as flores no altar da padroeira Se me repicaram quando eu me apaixonei A minha vida é bela, cheia de esplendor Lá na montanha do amor Lá na montanha do amor Lá na montanha do amor